Repórter 10. Oferecimento Sete Segue. Trabalhando 24 horas por sua segurança. O Repórter 10 agora se conta aqui com os policiais da Mototática, onde mais uma vez os policiais aqui conseguem fazer a apreensão de dois jovens aqui pelas informações que eles estavam aqui já venda de droga. Ai meu senhor, eu tava na quadra, eu pulei os meus dois amigos aqui, falou pra nós e Billy no site ali, isso assim. E você usou de droga? Não, pô, eu fumo só maconha, como eu não mito pra ninguém não. Faz desde os 11 anos que eu fumo maconha. E os policiais fazendo a abordagem aqui do local, ó, olha o encontrado, eles estavam vendendo droga aqui. Poderá tá vendendo droga, tava com quem o dinheiro aí policial? Cidadão aqui, a gente vai fazer aqui uma vaga. Policial aqui, ali tem um, ali tem, eles estavam deitados no colchão. E reconhecido aqui da gente, a gente sempre dá uma faca de corrupção aqui, sempre encontra esses elementos aqui. Esse aqui é, quantos anos você tem, meu jovem? Eu tenho 18, meu senhor. 18 anos. Vocês viram a polícia correram, por que vocês correram? Tava jogando bola, meu senhor. Não, vocês tavam aqui dentro do mato, o que vocês faziam aqui dentro do mato? Eu tava jogando bola aí. Dentro do mato? Eu acabei de pular da quadra aí, meu senhor. Dentro do mato? Não senhor, vai lá. E esse dinheiro que tá encontrado aí? É meu, foi minha mãe que me deu pra mim comprar as compras. Comprar o quê? As compras. Comprar de quê? Aí que tá faltando lá em casa. Quantos anos você tem? É o meu senhor. Hã? 16. 16? Começou com qual a idade? 14. Sua mãe tem conhecimento que você usa droga? Sua mãe tem conhecimento? Tem não, senhor. Minha mãe nem confia em mim. Confia em mim? Como assim? Ela faz trancar as corras dela. No meio de você roubar? E às vezes você rouba pra poder... Pra manter o vício. Pra manter o vício. Sua mãe fala o quê? Sua mãe diz o quê? Ela só me dá conselho, porque ela diz que eu não vou durar muito, senhor. Sua mãe já falou isso pra você? Já. Por que você não vai conselho da sua mãe? Sua mãe ela quer seu bem, ela não quer seu mal. Você é um rapaz novo. Deixou de estudar ou estuda ainda? Deixei de estudar. Você tá chorando porque realmente é triste, né? A gente vê aí, ó. A droga ela tá destruindo. Ela veio pra destruir, não foi? Foi pra destruir? Ei, César. Vamos sujar esse colchão aqui direito? Eu fiz jogo aí. Crass. Aí os policiais aqui, ó. Encontra droga no local. Aqui eles estão agora rasgando aqui esses três jogos. Agora que eles depois da sua vontade, a gente vai levá-los até a cidade flagrante. Apresentar os mesmos à autoridade da competente e ver quais procedimentos serão adotados. Então tá aí os policiais das mototáticas do primeiro batalhão tirando de circulação mais dois, três jovens, um ré maior de idade. O outro são menores, esse que encontrava com dinheiro e a gente registrando mais um flagrante que é o Repórter 10. Repórter 10. Oferecimento Sete Segue. Trabalhando 24 horas por sua segurança. César.